É isso aí rapaziada, estamos chegando aqui em areia branca né, show de bola, olha ali, lá tudo é sal É isso aí Show galera, volta da XRE fazendo a travessia aqui de bausa né, de grossos, a areia branca, você paga aí 10 reais de moto Moto pequena, tipo bi, 6G e já XRE, rapaz que é moto grande, já é 15 reais É isso aí 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 A área branca, pela pista, quem está lá em Fortaleza, Aracatim, nas perto tem que pegar aqui, pelo broque, né? Aqui pela pista você entra pelo motoror, a vida é tudo, está muito barroco. Dá a impressão, galera, que é tipo os ribeirinhos, né? Uma banda de Belém, Manaus, aqueles lados do lado, sempre as casas, é cheio de embarcação aí na beira do rio. Horus, embarcação Horus. Mas, volta-se aqui no... Liga lá o ponto aí. Só chegar e volta. Só chegar e ir a volta. Demorar um pouquinho? Tá certo. Estamos chegando aqui no ponto, né? De areia branca, saindo lá de Engrossos. Apenas 30 minutos, no máximo, né? De lá pra cá, a travessia. E esse é o transporte, né? Pra quem mora em Grossos, aquela região ali, pra quem vem aqui pra areia branca, tudo... Olha só. Essa igreja é muito bonita. Show de bola ela, viu? Olha só, galera. Show. É isso aí, galera. Aqui é o porto de areia branca, né? Show. Show. Deixa aí nos comentários aí, quem já morou por aqui, quem gosta. Olha só que top. Olha só, galera. A igreja é muito bacana, viu? Muito show aí, igreja. Tem um formato de... Qual é a padroeira dela aí, sabe? Santa Luzia. Igreja de... Santa Luzia. É isso aí, rapaziada. Vamos dar XRE. Cheguei aqui no porto de... Areia branca, né? Filmar um pouco aqui da beleza. Que tem aqui, hein? Areia branca. Areia branca. Marco zero. Cadê o... Olha só, rapaziada. É a história, né? Andor vivo. Igreja de Nossa Senhora da... Graça da Conceição. É isso aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Aqui tinha um letreiro... Sumiu. Igreja de Nossa Senhora das Graças de Lourdes. Ela tem o formato aí de uma vela, né, galera? Vamos ver aqui, ó. Bem legal, viu? A igreja bonita. Olha só que bacana. Peguei. 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 É isso aí rapaziada Val da XRE Mostrando aqui um pouco do porto Daqui de areia branca Junto aí com a igreja Muito bonita, a igreja matriz de Nossa Senhora E tamo junto A igreja matriz de Nossa Senhora